Esta é a saudação oficial, não só da Federação Internacional de Wuxu, como de todo o Wuxu no mundo e de todas as suas divisões, incluindo o Tai Chi Chuan. O nome desta saudação é Pau Chuan Li. Chuan é o mesmo Chuan de Tai Chi Chuan, que quer dizer punho. Neste caso, é o punho em si. Pau é leopardo. Então, esta saudação é a saudação do leopardo. Li é a saudação. Jin Li. Jin é respeito e saudação. Então, Jin Li é o respeito e saudação. É feito olhando-se o horizonte ou a mesa diretora. Nunca baixem a cabeça nem olhem para o chão nessa saudação. Ela é composta de duas partes. Quando os dois se unem, nós temos Tai Chi, que é o equilíbrio entre Yin e Yang. O punho tem algumas partes. Face, dorso, centro, Chen, Shin. E Chen Yan. Yan é o olho. Esse dedo encosta no olho do punho. Não penetra. Encosta e se encaixa aqui. E aí nós fazemos a sabedoria acima da força. Os quatro dedos unidos significam a união que deve existir entre os praticantes de artes marciais. E o dedo dobrado significa a humildade que nós devemos expressar. Aqui em cima deve ficar um círculo também. Não é junto do tronco. É afastado, mas também não é esticado. Sempre formas arredondadas. Existe uma outra saudação que é usada na Praça da Harmonia Universal, que é a saudação Shaolin. Essa sim é uma reverência, ela é mais espiritual. Nós trazemos no centro do peito e fazemos uma inclinação. Abrimos os braços, acolhendo a tudo e a todos igualmente. Trazemos um abraço até o coração e nos inclinamos. Se estamos com o leque, na prática de tai chi leque, o oficial e mais usual é o leque na palma, no punho direito. Fazemos chin li, trazemos ao centro com a palma cobrindo o punho. Essa é a oficial. Na Praça da Harmonia Universal, nós usamos outro tipo de saudação. Usamos com o dedo apoiando o leque, o leque na mão da palma. E o punho vem se encontrar. Nós fazemos uma ligeira reverência, olhando o horizonte ou mesa diretora. E depois se separa e trocamos de mão. Sempre em movimentos arredondados, evitar esses exageros de braços muito esticados. E evitar também olhar para baixo. Tem colegas que põem o leque na testa e olham para baixo. Aí eu fico brincando com ele só. Só falta dizer, olha o chifre. Então a saudação na altura do coração. No máximo a altura da boca. Se estivermos fazendo tai chi jian, usando a espada, também um dedo desse lado. Os outros dedos na guarda da espada. E a mão que não está com a espada, os dedos esticados apontando com a espada. Então, de buchi, nós vamos fazer a saudação. Chin li, trazemos também na altura da boca, no máximo. Podemos fazer uma ligeira inclinação. Os dedos apontando com a espada. Por cima da palma que sustenta a espada. Voltamos para a posição inicial. Se estivermos usando bastão ou lança, da mesma forma. O bastão ou lança ficam na frente do ombro direito. Chin li, vem ao centro. A mão da palma cobre a mão do punho. E o bastão ou lança voltam para a frente do ombro direito. Essa é a contribuição que nós queríamos fazer nas comemorações dos 46 anos da Praça da Harmonia Universal, que vem durante essas décadas todas ensinando gratuitamente tai chi chuan a um número de pessoas que passa de mil, não só no Brasil, mas também nas outras sessões por todo o mundo. Sempre com fraternidade, saúde e paz. Muito obrigado e parabéns a todos.